Há dois meses e sete dias que o trabalho começou aqui na região do São Diogo atendendo todas as comunidades. É um trabalho feito pela Prefeitura Municipal de Monte Alegre em parceria com a Secretaria Municipal de Obras e hoje, nessa tarde de sábado, está sendo feita uma fiscalização pelos vereadores que estão acompanhados do Secretário Municipal de Obras fiscalizando todo esse trabalho que está sendo feito. As máquinas da Prefeitura já estão aqui há dois meses e sete dias e o trabalho já está quase sendo concluído aqui nessa região. São trabalhos de recuperação de vias e também de colocação de luminárias e iluminação pública. Está aqui comigo o Secretário de Obras do Município, Adson Leão. Está também o vereador Leonardo Abarado, o vereador Duca Pescador e o vereador Gil, que estão fiscalizando essa obra. Vamos conversar primeiro com o Secretário de Obras do Município, Adson Leão. Há muito tempo que essa região não recebia esse trabalho, principalmente dessa recuperação de vias, que era uma das maiores reclamações da população que reside aqui nessa área e também de iluminação pública. Esse trabalho já está acontecendo aqui nessa região há dois meses e sete dias e tem um prazo de conclusão. Quando será concluído todo esse trabalho? Boa tarde, João. Boa tarde a todos os espectadores. O prazo de conclusão da obra, nós estamos estipulando que daqui a mais uns cinco ou seis dias nós estamos concluindo toda essa região aqui. E vamos avançar para uma outra região. Provavelmente será a região do Novo Brasil, que é uma região que o governo ainda não atuou ainda este ano. É uma região sofrida também, como as demais, mas que nós não tivemos ainda uma participação lá direta para atender aquela região. E, ressaltando o que você falou, João, nós estamos fazendo aqui, a Secretaria de Obras está tentando fazer e está fazendo um serviço completo nessa região. Um serviço de recuperação de estradas e vicinais, que há muitos anos, alguns moradores relatam que há mais de 16 anos, como foi dito lá no Piquiá, que não entrava uma máquina lá para fazer um tapa-buraco, fazer ideia à recuperação. E, como vocês podem ver, realmente a Secretaria de Obras, juntamente com a administração do governo Jardel, estamos fazendo recuperação. E também estamos fazendo a manutenção e recuperação da iluminação pública. Porque nós já fizemos na cidade, na zona urbana, e como eu falei em uma reportagem passada para vocês, que nós íamos passar a atuar na zona rural. E nós estamos fazendo isso. Vamos recuperar as vicinais e também recuperar a iluminação pública. Aqui, nessa região conhecida como região do São Diogo, quantas comunidades, em média, estão sendo atendidas por esse trabalho? Olha, João, nós atendemos já Piquiá, Marizal, Cusaru, São Diogo, Seis Unido, Nazaré, Vila Nova, Mangueirinha, Machirá, Machirazinho, Ererê, Pedra Grande, São Felipe. E eu acredito que mais umas duas que não me fogem a memória nesse momento. São comunidades que estavam muito precárias às vicinais. Tanto é que prejudicava também até o direito de ir e vir, não só dos comunitários, como das crianças também, na questão dos homens escolares. Prejudicando muito a questão da chegada das crianças nas escolas e prejudicando assim o ensino delas. Todas essas comunidades, o trabalho é o mesmo? A terraplanagem, a recuperação das estradas e também a iluminação pública? Sim, João, eu estou ressaltando também, vale ressaltar, que nós estamos fazendo num momento ainda só a manutenção da iluminação pública. Aquelas comunidades que não têm a iluminação pública ainda, neste primeiro momento, nós não vamos implantar, porque nós não temos ainda capacidade técnica para atender, implantar todas as luminárias nessas comunidades que estão faltando. Neste primeiro momento, nós estamos fazendo a manutenção, porque eu dou como exemplo aqui o Nazaré, são 58 luminárias implantadas aqui. Dessas 58, só tinha três ligadas, ou seja, 55 apagadas, ou seja, quase 90%, quase 100% delas todas. E assim, eu dou o Nazaré, mas assim está no São Diogo, porque desde ontem a equipe da iluminação pública se encontra no Nazaré, então eles já fizeram três comunidades e amanhã, segunda-feira, eles vão atender São Diogo, Cusaru, Piquiá, o Marizal, Machirá, Machirazinho. Eu acredito que lá pela quarta-feira nós vamos estar por sanado esse problema da iluminação pública, juntamente com a terraplanagem. Esse trabalho de iluminação pública, você falou que tem algumas comunidades que ainda não foram atendidas na colocação de luminárias. Então, sendo feita a recuperação, é feito também esse levantamento dessas comunidades? Onde estão faltando para que seja colocado? Sim, sim, nós estamos fazendo esse levantamento também, junto com o nosso pessoal, ele anda pela parte da noite, vendo, porque durante o dia é impossível você saber qual é que está com defeito, essa que é a bem verdade. Então, a equipe anda pela parte da noite e assim ele vai fazendo o levantamento das que estão com defeitos, que não estão acendendo à noite e também levantando para a gente, em cada comunidade, quantas faltam para ser implantadas. Que nós estamos fazendo uma licitação agora, já para o final do ano, para o início do próximo ano, nós já começarmos a fazer a implantação. Seu Manuel Pereira é presidente aqui da comunidade de Vila Nova do Nazaré. Seu Manuel, há quanto tempo que vocês não recebiam esse trabalho aqui na comunidade de vocês, de trabalho de terraplanagem e também de colocação de iluminação pública? Esse trabalho aqui a gente não recebia faz uns poucos anos, é porque faz tempo que a gente vem batalhando, acredito que com 12 anos, não estou lembrado, mas uns 12 anos que a gente não recebia esse trabalho de iluminação pública, já foi recebido há uns tempos atrás, que o vereador Leonardo nos colocou, fez um trabalho aqui, colocou as luminárias, mas já foi danificado e foi colocado agora de novo já pelo Jardel, o prefeito, e a estrada também, né, que fazia algum tempo, e hoje, como vocês podem confirmar, né, a estrada toda é pissarrada, luminária não dá para ver porque é à tarde, mas à noite está toda luminada aí a rua. Foi um excelente trabalho, então, a gente só tem a agradecer ao prefeito por atender o nosso pedido, que a gente foi com a comunidade lá até o prefeito, e pedimos, graças a Deus, ele se prontificou e atendeu a comunidade, então, só tenho a agradecer ao prefeito de Monte Alegre, o vereador Leonardo. Traz muito benefício para vocês que residem aqui na comunidade, em toda a região, na verdade, que recebeu esse trabalho, traz benefício para que vocês possam ter um acesso melhor para chegar até a sede do município, escoar seus produtos, e à noite também com iluminação pública. Sim, claro, melhora em tudo, né, em tudo melhorou bastante, porque a qualidade da estrada é o principal, né, porque sem estrada você não chega a lugar nenhum, se você colocar suas transpostas, você só vai danificar, não chega a lugar nenhum, e com a estrada é tudo, estrada luminária, noite fica mais tranquilo, né, até o movimento da rua melhorou bastante. Para nós é um privilégio, depois de muitos anos, o poder público olhar a comunidade dessa forma, fez um trabalho de qualidade, principalmente com nós que temos o material, o seixo, que é o material de primeira qualidade aqui, e nós temos muito a agradecer ao poder público por isso, e a iluminação pública também muitos anos, muita reclamação na mídia, muitas coisas, graças a Deus hoje, nós só temos a agradecer, ter chegado para nós hoje, esse trabalho, nós esperamos que daqui para frente continue assim. Está aprovado o trabalho, então? Está aprovado, para nós está aprovado, porque o nosso material de qualidade é o seixo, graças a Deus evitou muitos acidentes na nossa comunidade, e a iluminação pública também, ela ajuda muito. Três vereadores do município estão também fiscalizando essas obras que vêm acontecendo aqui, nessas comunidades da região do São Diogo, como é conhecido. Vereador Duca Pescador, vereador, é importante que a Câmara Municipal possa estar junto com a Secretaria de Obras, junto com o governo, para a execução dessas obras, e também a fiscalização, para ver como é que elas estão saindo. Boa tarde, João, boa tarde ao povo que nos assiste, e confirmando que isso é o nosso papel, de fiscalizar as obras do município, e dizer que está sendo feito o trabalho do nosso prefeito, doutor Jardel, que está sendo concluído o pedido das comunidades, que nós temos levado ao prefeito, ele tem nos atendido com o maior carinho, porque ele reconhece a necessidade do povo, que estava precisando de uma manutenção dessa estrada, e ele nos atendeu, e está sendo feito o trabalho. E por isso eu faço o agradecimento pelos trabalhos que têm acontecido, né, e os nossos parceiros, que têm nos acompanhado para essas lutas, para que nós vamos à busca da melhora para as comunidades, tá. E por isso eu me sinto, assim, com força, aquela energia, porque nós estamos buscando coisa de melhor para as comunidades, de solução. O vereador Leonardo também está participando dessa visita nas comunidades, fiscalização ao trabalho. Vereador, é importante que a Câmara de Vereadores, vocês possam estar aqui fiscalizando, para ver a execução, para ver o andamento desse trabalho, que é um trabalho de grande importância, de grande valia, que vem para beneficiar essa população. É, com certeza. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, João, boa tarde aos telespectadores da TV. É, João, como você colocou, nós vereadores, nós estamos desempenhando, fazendo valer o salário ao qual nós ganhamos, aos votos que foram depositados nas urnas, para nós, vereadores, fiscalizar. Então, hoje nós estamos aqui fiscalizando em loco, comunidade por comunidade, até porque as máquinas já vão estar se deslocando para outras comunidades. Então, nós estamos aqui fiscalizando, para ver o trabalho maravilhoso que a Secretaria de Obras, juntamente com o nosso prefeito, o gestor, Jardel Vasconcelos, está desempenhando. E eu só tenho a agradecer ao nosso prefeito, à Secretaria. Por quê, João? Porque hoje aqui, essa região, ela é assistida pelo INCRA. E há anos, há anos que o INCRA nem sequer coloca uma pedra, um grão de areia nessas estradas. E nós estamos em loco aqui, vendo e viemos através dessa reportagem, de hoje, essa visita aqui, agradecer ao nosso gestor, porque atendeu o nosso pedido de vir aqui a essa comunidade. Porque era para ser feito esse trabalho pelo INCRA. Mas, infelizmente, o INCRA, não só essa comunidade, como as outras comunidades que são assistidas pelo INCRA, mas que, ora, está sendo assistida pela Prefeitura Municipal de Monte Alegre. Por isso, nós agradecemos e vamos estar fiscalizando sempre. O vereador Gil é o vereador que representa também aqui as comunidades, profundo conhecedor dos problemas que a população enfrenta aqui, né, Gil? Então, trazer esse trabalho para a população da forma em que ele está sendo executado, com a fiscalização de vocês também, é importante, até para garantir que o trabalho seja um trabalho de qualidade. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os telespectadores. Essa é uma luta que tivemos enfrentando desde o começo deste governo, de dar um trabalho nem só de estrada, como de iluminação pública, de qualidade. Então, foi um dos primeiros requerimentos que fiz, pedindo iluminação pública e estrada na região do São Diogo. E hoje, só tenho que agradecer o gestor desse município, com muita responsabilidade, tem tido um carinho muito grande pela nossa região, acompanhado do vereador Duca, vereador Cabo Leonardo, vereadora Marinetti, que faz parte também dessa região, uma região que está sendo assistida com trabalhos que nunca foram feitos. Há 17 anos, passou aqui para se fazer um trabalho paliativo, e hoje nós estamos tendo um serviço, um serviço de aterro, de terraplanagem de qualidade. Você está vendo como você está vendo em loco, a gente está aqui para fiscalizar também a iluminação pública, que toda a comunidade de Nazaré, ela foi assistida. E isso é a responsabilidade de um gestor que tem compromisso com este município, que aqui, como o Cabo Leonardo falou, agora é uma área de assentamento, e o INCRA não se vestiu um centavo na região do São Diogo, que é toda uma área de assentamento. Então, a região do São Diogo está de parabéns pelo gestor compromissado, que tem feito um serviço de qualidade, tanto na estrada, e hoje, Nazaré é outra. Daqui a pouco vai ficar escuro, a gente vai ver isso em loco, como ficou, com a iluminação de qualidade. E a partir de segunda-feira, São Diogo, Cusaru, Seis Unido, o Marizal e Piqueá também estão sendo assistidos com o trabalho de iluminação pública, em plantação, onde não tem. Então, é isso. Eu quero agradecer ao prefeito por ter nos dado esse apoio, nós, representantes do povo, os vereadores aqui, atuando na região do São Diogo para que possa ter melhoria. E, graças a Deus, hoje a gente pode falar já tranquilo que o Nazaré hoje já foi assistido com estrada, com iluminação pública, como essa outra semana está sendo essa outra parte, que é essa outra comunidade. E também na região da Campes já está se levando até onde se faz o asfalto, lá com uma qualidade de estrada. E agora, vamos lá.